Como foi que surgiu o meu vínculo com a causa autista? Eu vou resumir, Vânia conhece isso de perto, eu conheço, é uma oportunidade de ter conhecido Brenda pequenininha no dia que ela se agarrou nas minhas pernas e me chamando de pai, de papai, chorava eu, chorava a cuidadora dela, foi um ambiente muito lindo, mas desde lá de trás eu ainda não fazia, nessa época eu já estava na política, mas quando eu conheci a causa, quem aqui conhece a zona leste de Campina? Eita, olha, já vi que tem alguém da ZL aqui, né? Que conhece a zona leste e sabe que Zé Pinheiro, Monte Castelo, Nova Brasília, passando do pé do tambor, hoje em dia não estão chamando mais muito não, mas depois do pé do tambor eu cresci chamando de Belo Monte 1, Belo Monte 2, até chegar no Cardoso lá embaixo, não era assim? Hoje em dia está chamando tudo de Nova Brasília ali, depois do pé do tambor, e quem conhece a realidade lá do Belo Monte 2, lá embaixo, sabe que é uma realidade de uma... de famílias que vivem em situação de muita carência, algumas delas. E eu entrei numa casa que tinha um contexto que era mais carente do que o bairro. E quando eu entrei eu conheci uma família com dois filhos, os dois autistas. O mais velho, um pouco mais moderado, talvez ali no nível 1, no máximo nível 2, o mais novo, um pouco mais severo. E na hora que eu entrei, acho que foi um disparador emocional, ele estava com o controle da televisão na mão, arremessou, eu dei uma de Matrix, o controle passou, arrebentou na parede e o pai precisou segurar aquela criancinha, colocou no quarto, fechou a porta e como eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, eu não consegui mais prestar atenção em nada do que foi conversado, eu só conseguia focar, muito possivelmente, na automutilação que aquela criança estava vivendo ali no quarto, porque ela estava, enfim, foi um disparador emocional. E quando eu saí de lá, eu me lembro que eu entrei no carro e só consegui, vamos chorar. Porque eu me deparei com uma realidade que eu não conhecia. O conhecimento que eu tinha sobre autismo era o conhecimento mais raso que alguém e que a grande maioria da sociedade tem. Um autismo não conhecido e estigmatizado. São pessoas que vivem em um mundo próprio, que não gostam de se relacionar e não é isso. E não é isso, em absoluto. Mas a partir daquele momento, houve uma sensibilização. E eu procurei entender um pouco mais e tantas pessoas participaram, tantas pessoas contribuíram com isso. Vânia foi uma dessas, tem sido uma dessas pessoas ao longo desses anos, como tantas outras pessoas que me ajudaram, que se somaram. Até que a gente chegou à Assembleia Legislativa, encampou alguns debates, algumas discussões. Eu vou dizer, hoje não estou mais lá, mas Neto e Fábio estão lá no meu lugar e estão levando a responsabilidade de tocar essas pautas. E foi exatamente quando eu tive a oportunidade de conhecer Dona Berenice Piana. Fruto do esforço que a gente fez lá para aprovar a lei que garantia o acesso às filas prioritárias às pessoas autistas e acompanhantes. Essa luta foi se desenvolvendo ao longo dos anos e dentro de poucos dias, dentro de pouco tempo, a gente vai viver a realização de um sonho que eu sonhei lá atrás, Neto. De um compromisso que eu e o Juliano, nós assumimos lá atrás. Que é inaugurar a primeira clínica e escola do autismo do Norte e Nordeste do Brasil, aqui na cidade de Campina Grande, numa parceria da Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde e a própria Berenice Piana, que se Deus quiser estará aqui presente, para fazer o momento de abertura da nossa clínica e escola, que será coordenada por Paula, para quem eu vou passar a palavra com muito orgulho, para que ela apresente a vocês em que pé nós estamos e que, assim como outras conquistas que nós já tivemos, a garantia do transporte público gratuito para pessoas com deficiência e acompanhantes e tantas outras conquistas que a gente tem tido, mas que são só a ponta do iceberg para o que vai vir. Se Deus quiser. Com vocês, Paula, e muito obrigado. Aplausos Aplausos